Por que ligou? Por que ligou? Se a frase que me manda embora sempre sai da sua boca Ontem você fez a minha mala, jogou na porta da sala e disse sai daqui Contou que solteirou pra suas amigas com a voz feliz da vida e eu sofrendo ali Foi como se o teto desabasse, se rasgando nossa história e jogando nos ares Te troquei pelos bares Há dois dias dormindo no carro, uma cerveja e um cigarro é minha companhia Meu salário tá nos filhos, aumente ou enxuta, que da mente ou o tanque de gasolina A sua saudade chegou tarde a terapia com garçom montou as coisas nos lugares Te troquei pelos bares Por que ligou? Por que ligou? Se a frase que me manda embora sempre sai da sua boca Ontem você fez a minha mala, jogou na porta da sala e disse sai daqui Contou que solteirou pra suas amigas com a voz feliz da vida e eu sofrendo ali Foi como se o teto desabasse, se rasgando nossa história e jogando nos ares Te troquei pelos bares Há dois dias dormindo no carro, uma cerveja e um cigarro é minha companhia Meu salário tá no final, finalmente eu enxuto o tanque da mente ou o tanque de gasolina A sua saudade chegou tarde a terapia com garçom montou as coisas nos lugares Te troquei pelos bares Te troquei pelos bares Há dois dias dormindo no carro, uma cerveja e um cigarro é minha companhia Meio salário tá no final, finalmente eu enxuto o tanque da mente ou o tanque de gasolina A sua saudade chegou tarde a terapia com garçom montou as coisas nos lugares Te troquei pelos bares Te troquei pelos bares Mais e mais! Boa noite!